Amigos queridos do canal Artemis do Azevedo, estamos aí passando para vocês uma novela para sempre e nunca mais. Reprisando essa novela que nós passamos na Rádio Nacional há muito, muitos anos. Uma novela bem antiga e a gente está aí matando as saudades. Estou feliz em saber que vocês estão gostando e que esperam outras novelas antigas aí para a gente reprisar. Vou fazer o possível para fazer isso para vocês, tá? Quero pedir também que você que está acompanhando, que está gostando, faça seu comentário. Diga qual novela você gostaria de ouvir. Eu vou fazer de tudo para colocar essas novelas. Se tiverem condições, é claro, vocês sabem que às vezes a coisa está tão antiga que não dá para a gente recuperar. Mas eu vou fazer o possível para recuperar todas. E você que gostou também do canal, se inscreva, por favor, deixe o seu like. Vou ficar muito feliz de ter a sua participação. E agora vamos curtir mais um capítulo de Para Sempre, Nunca Mais. Para Sempre, Nunca Mais. Não, não se preocupe comigo. Estou bem. Afinal, fui eu quem arquitetou tudo isso. Eu me preparei para isso. Não se preocupe. Amanhã conversaremos melhor e veremos o que dizer a Lorena. Sandra, dorma bem e não se preocupe, tá? Tchau. Daniel desligou o telefone, já com as lágrimas descendo pelo seu rosto. Parece mentira tudo isso, mas está acontecendo. Será que um dia você me perdoará por tudo, Lorena? Não tenho que perdoar, Daniel. No final, aconteceu uma reviravolta e estamos onde queremos. Então, não precisa chorar, não precisamos guardar mágoas. Seria mentira. Afinal, estamos todos felizes, não é? É, estamos todos felizes, muito felizes. Não fica assim, Daniel. Agora não podemos mais voltar atrás. Nós decidimos que seria assim e será. Ah, acho que devemos começar a batalhar para seguir nossas vidas, como nós combinamos que seria. Você prometeu que ia fazer com que eu te amasse, lembra? Eu espero que cumpra o que prometeu. Daniel não pôde deixar de rir. Olhou para Sandra com carinho. Se a gente for analisar tudo, se colocar o coração no meio, a gente vai ver que não saiu perdendo, não. Você é tão especial, Sandra. É burro do Diogo que não percebeu isso. E burro de mim, se não souber ver isso também. Olha, não vai ser difícil te amar, Sandra. Tenho certeza que não. E Daniel fez mesmo tudo para conseguir amar Sandra. E ela estava feliz, pois Daniel estava sendo tudo aquilo que ela sempre desejou que Diogo fosse. Carinhoso, atencioso, dedicado e amoroso. Não estava sendo nada difícil para os dois estarem juntos. O que você acha da gente casar, Sandra? Por que não, Daniel? Estamos nos dando tão bem. Não foi difícil me apegar a você. Casar? Ah, meu Deus, Sandra. Sabe o que eu chego a te invejar? O Daniel era louco por mim. Nós namoramos três anos e ele não chegou nem a me pedir em casamento. Agora, com seis meses de namoro, vocês já estão aí de casamento marcado? Pois é, nem acredito. Nossa, mas você é a felicidade em pessoa, Sandra. Sandra olhou surpresa para Lorena. Só naquele momento, ela se deu conta do quanto estava feliz, fazendo com que as pessoas até notassem. Nem ela esperava ter aquela reação. Sabe o que você tem razão? E por que não seria? Eu finalmente vou realizar o meu sonho, casar com um homem que eu amo, né? Eu pensei que um dia eu trocaria esse homem, né, Lorena? Mas o importante é que é o homem que eu amo. Estou tão feliz por você, Sandra, e feliz por mim também. Graças a você, hoje eu sou uma outra pessoa. Um ano se passou. Lorena viu Diogo sentado no jardim. Ele parecia observar algo atentamente. Olhou na mesma direção que ele. Viu Sandra brincando com o Daniel e um pequeno cachorrinho. Aproximou-se. Ela está tão bonita, não está? Dizem que uma mulher sempre fica mais bonita quando está feliz. Sandra ficou realmente mais bonita. Hum, arrependido, é? Claro que não. Só Deus sabe o quanto te ama. Mas... Eu sei, amor, eu estou brincando. Terminei de falar. Mas eu estou contente que ela esteja assim. Eu sempre gostei muito da Sandra. Não do jeito que ela queria, mas do modo muito especial. E eu sofri ao vê-la triste. Desejava tanto que ela se aproximasse, se apaixonasse por alguém. Só que nunca me passou pela cabeça que esse alguém fosse Daniel. Isso te incomoda de alguma forma? Por que incomodaria? Ah, sei lá. Talvez você não quisesse que ela ficasse tão próxima. Fule bem dela mesmo. Por quê? Você acha que ela corre ainda o risco de voltar a se apaixonar por mim? Para sempre, nunca mais. Novela de Artemisa Azevedo. Participaram deste capítulo Luiz Inês como Lorena Carlos Moreira no papel de Daniel Paulo Torres como Diogo Narração Sula Sevilhas Trabalhos técnicos de Antônio José e Carlinhos Moraes Sonoplastia, Williams Mar Produção, direção, apresentação e no papel de Sandra Artemisa Azevedo Agradecimentos de Antônio José e Carlinhos Moraes